Quem passa pelo perímetro urbano da BR-116, no bairro Santa Zeta, em Caratinga, vê que a estátua do Menino Maluquinho está com a cabeça inclinada. Desde setembro do ano passado, a área foi isolada por causa do problema. Mas o Menino Maluquinho poderá ter a cabeça reerguida definitivamente nos próximos 30 dias. Isso porque começaram nesta semana os preparos para a restauração do monumento. Bom, a estátua será toda revitalizada e essa inclinação nós vamos voltar ao prumo normal, tendo que fazer uma abertura na estrutura para retirar algum elemento que apodreceu devido a infiltrações que ela recebeu no decorrer do tempo, as chuvas, e principalmente nesses últimos tempos que aumentaram mais ainda as infiltrações e que comprometeram um pouco a estrutura. De acordo com o restaurador, o revestimento interno da estrutura não possui uma proteção, apenas o externo com a pintura. Agora, as partes estragadas serão retiradas e a estátua receberá o acabamento e pintura adequados. O profissional ainda disse que anualmente a escultura precisará de manutenção. Lembrando que anualmente terá que ser feita uma manutenção justamente para preservar por muitos anos e conservar a imagem. As cores vão continuar as mesmas, mas a pintura será toda retirada, lixada e revestida com a camada de fibra de vidro. Bom, as cores, sim, as mesmas, porque são as cores do menino. Mas a pintura será toda retirada, estará feito passar uma lixa nele todo, depois ele será revestido com a outra camada de fibra de vidro para aumentar a resistência e depois, em cima dessa fibra de vidro que iremos colocar, que vai receber uma nova pintura. A previsão de a restauração ficar concluída é de 30 dias. O monumento possui 8 metros de altura e foi construído em resina de fibra revestido com massa sintética enrijecedora, com base de concreto armado, pintado com tinta automotiva e protegido em verniz vitrificado. A escultura possui, com a base, 10 metros de altura. O artista que elaborou o monumento foi João Rosendo Alvim Soares, de Manho Mirim, Minas Gerais, que realiza trabalhos importantes nas escolas de samba do Rio de Janeiro. A estátua foi inaugurada no dia 21 de junho de 2003, em homenagem ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo Alves Moreira. Em 1980, Ziraldo publicou o livro O Menino Maluquinho, que se tornou fenômeno editorial no Brasil. O livro foi adaptado para o teatro, televisão, quadrinhos, videogames e cinema.